Música Esperamos que todas as nossas contribuições municipais e estaduais sejam fielmente chegadas à discussão e aos debates na Conferência Nacional onde teremos uma educação melhor para o nosso país. Música E essa conferência, o objetivo dela é ouvir a sociedade brasileira, o que pensa a sociedade brasileira, ouvir também a comunidade educacional, o que pensa toda a comunidade educacional, desde professores, pais, alunos, e funcionários, gestores, que acompanham a comunidade educacional em relação à educação que nós queremos para o nosso país. Música